Ae galera, tigãozinho né cara, era um tipo um carrinho de burro e caramba, eu só falava desse cara, pra poder estar sério e dar diferença com o menino, que ele tá com meus cabestos sem brincar fazendo é um negócio de menino, ele já te dava e sem continuar, até quando eu falo, se eu não falo, ele ficou tão tão feita que ele foi numa festa né cara, e teve um dos prêmios de mãe que era que me deu carnal, tipo assim cara, foi dançar com a minha cara, parece que o menino deu bola né, e tipo já dançou com ele, o próprio prêmio cara, tentou matar ele, tá entendendo? deu uma machadada ali, tipo bateu de raspão assim na cabeça, o que acontece? ele saiu caladinho cara, e pegou a espingada de tia Alcine, ele contando, de dois canos, e de exemplo, disse que finado, boldindim, que é o boldimãe, pegou esse carané dele, escondeu a tia Alcine, sabe? aí tia Alcine falou que quando viu o vô dele de indim escondendo o pilantra, passou assim e tal, o pessoal já tinha escolhido, ele escondeu atrás do amor e tal, ele passou a noite na frente da casa da Zé, que a casa que minha vó nasceu no final do vô de indim morava, quando o pilantra do cara foi no meio das costas, plantou a poveira, o bicho sem dó, ele falou, meu Zé, é que a época não é igual a hoje, se hoje não tá nem eu aí pra cá, dei uma comida de graça, mas eu falava, dei a minha, deixava a minha, plantei a pobre nas costas do safado, só vê ele gritando Os velhos de antigamente, o bicho pegava, fina, é igual agora não, porque meter revolver nos outros não, viu? O negócio era poveira e ir no facão, corta na borracha mesmo E o bicho, o bicho corta o pau, menino Os policial tem, que o bicho cortava, era mais pingada, não tobia não O bicho é bruto, menino, não esquece do like não, viu, no canalzinho, que vai rolar mais de pano